Música Nasceu um pé de roseira No sertão do Ceará Menina toda mateira Já sabe fazer o chá Vá, vá, abriu um triheiro Mostrou a flor do piqui A salve ao sabugueiro Tanchagem e pacariz Música Na curva do Tocantins Eu vi a ema gemer E o fogo do candombá Me peço com piralobeira Guará Gengibre, babosa, coeja, barulho e algodão Comprei essa peixe, mas cruz, guacubá, batimão Gengibre, babosa, coeja, barulho e algodão Comprei essa peixe, mas cruz, guacubá, batimão Gengibre, babosa, coeja, barulho e algodão Nasceu um pé de roseira No sertão do Ceará Gengibre, babosa, coeja, barulho e algodão